Bom dia a todos, canal Luz no Fim do Túnel, eu sou o Hélder de Araújo. No vídeo de hoje, vou tentar lançar luz sobre alguns poucos assuntos. Existe um lado certo da história? A história tem lado certo? O lado certo é o lado dos vencedores? O lado dos vencedores é o lado certo? Eu não acredito que a história tenha lado certo. A história não tem lado certo, isso é uma fantasia. É uma fantasia de norte-americano, é uma fantasia ocidental. A história pode ter um lado vencedor, hegemônico, supremacista, poderia dizer. Por algum tempo, num certo lugar, e nunca é o mundo inteiro. Essa hegemonia, essa vitória, ela existe localmente durante algum tempo. Por exemplo, o Império Romano, o Império Mongol, o Império Americano. Mas não existe um lado certo. De certo nunca vai existir. Bom, nós, pessoas, indivíduos, podemos ter um lado de certo. Sempre temos um lado. Geralmente é o nosso próprio lado. E podemos, inclusive, crer que representa o lado certo. Nós podemos argumentar, olha, eu estou do lado certo. O lado certo é o meu, porque é o lado da justiça, é o lado da paz, da igualdade, do progresso, do bem. A questão é que o suposto lado certo, que se afirma como o lado certo, pode ser, frequentemente, o lado errado da história. Se você duvida disso, algumas imagens aí do literalmente genocídio na faixa de Gaza podem te fazer mudar de ideia. Isso para não citar aí uma série de soluções trazidas para as nações, para os países, e que criam mais problemas, né? Você traz aí o problema, depois você vem com a solução, e a solução faz aumentar o problema. Se esse é o lado certo de se fazer história, se você vai levar o bem ao mundo, levando ele primeiramente ao caos, você está partindo da ideia de que a ordem advém do caos. Mas do caos só vem mais caos, é o que a gente tem visto. Por isso, eu não acredito em lado certo da história. Pessoal, falar sobre a COP28. COP28. A COP é a Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, da ONU. A 28, portanto, já existiram 27 COPs, né? Ela acaba de ocorrer em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos. A expectativa em torno aí do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, é de que ações concretas ocorram, em comparação com a COP27, quando nada aconteceu, tudo ficou no papel. Tudo muito bonito no papel. E o que pretende a Conferência de Mudanças Climáticas? Bom, olha só, os Emirados Árabes Unidos, que são os anfitrões da COP28, estão posicionados oficialmente para serem beneficiados com a transição energética. Essa é a palavra-chave, né? Acredita-se que o ponto-chave da COP28 seja a discussão em torno do Acordo de Paris, que é o acordo que regula aí a questão do aquecimento global, da emissão de combustíveis fósseis, e a transição energética, energia limpa, sustentável e tudo mais. E como é que as nações colocam em prática essas ações previstas aí por esse acordo? Bom, a finalidade do acordo é limitar, veja só, a elevação da temperatura do planeta a 1,5 grau Celsius até 2050. Portanto, eles estão dizendo que até 2050 a temperatura não poderá exceder mais 1,5 grau. Na cabeça deles, isso daí está ocorrendo, esse aquecimento global, que depois eles passaram a usar a expressão mudanças climáticas. Muito bem, o presidente da COP28, Sultan Al-Jabbar, quer atingir a marca de 100 bilhões de dólares, que é o fundo para a transição climática. A meta foi estabelecida, essa meta financeira, durante a COP15. Esse fundo tem como prioridade, veja só agora, ajudar nações menos favorecidas na transição climática, que é exatamente o que não está sendo feito. Quer dizer que no papel é muito bonito. Vamos ajudar aí o sul global, vamos ajudar o terceiro mundo, vamos ajudar os países em desenvolvimento, vamos ajudar os países subdesenvolvidos. E na prática eles não podem ter indústrias, na prática eles não podem se desenvolver, se reindustrializar, muito pelo contrário. Eles têm que permanecer colonizados pelos interesses dos poderosos globalistas. Continuando, representantes de quase 200 países encerraram a COP28, a Conferência do Clima da ONU, hoje, quarta-feira, dia 13, com a aprovação do texto que propõe que comecem a reduzir o consumo global de combustíveis fósseis, para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. O teor do documento inédito sinaliza que a era do petróleo pode estar se encaminhando para o fim. Então precisamos conter as mudanças climáticas, apontam os especialistas em clima e os líderes aí. O ano de 2023, segundo os cientistas aí, eu diria mais jornalistas, é o mais quente, agora olha só, em 125 mil anos. Eles começaram a medir a temperatura há 150 anos, no máximo. Quer dizer, mal sabe-se qual foi a temperatura vigente aí no século XIX. No entanto, eles acham que conhecem a temperatura nos últimos 125 mil anos, segundo o Observatório Europeu Copérnico, do Nicolau Copérnico, o que criou a teoria heliocêntrica. Muito bem, é importante dizer que esse tipo de evento é patrocinado, agora veja bem a minha análise, agora vou lançar a luz. Esse evento é patrocinado por poderosas famílias ligadas ao big negócio do petróleo, que é o maior negócio do mundo. A preocupação por trás desses COPES aí é o crescimento da Ásia, China, Rússia, Irã também, à frente, cuja pujança industrial, política, econômica, militar, etc., é acachapante. A Ásia é o século da Ásia. Por quê? Porque a Ásia, China e Rússia à frente, é alto o suficiente em energia, sobretudo petróleo e gás. E se você não pode concorrer com eles, se o mundo ocidental começa a decair, começa a vender ideia de que eles usam meios errados, poluentes, eles aquecem a atmosfera e outras balelas. Já fiz um vídeo aqui explicando que o suposto aquecimento global não tem ligação nenhuma com a queima de combustíveis fósseis. Tem um vídeo aí no meu canal. No meu blog você também encontra dois artigos onde eu provo que não tem ligação o aquecimento da atmosfera com a queima de combustíveis fósseis. Isso é uma balela. Mostra o quê? Eu mostro? Não. As pessoas que são, de fato, cientistas, mostram que o aquecimento e o desaquecimento da temperatura da atmosfera depende 100% do aumento da temperatura do Sol, do ciclo solar, ciclo esse que tem um pico. E depois desse pico, 12, 13 anos em média, começa a haver um resfriamento. A mudança climática é irreversível e não tem nada a ver com a ação humana, com a ação antrópica. Tem tudo a ver com mudanças naturais, ciclos naturais. Por exemplo, ciclo solar, a mudança do eixo magnético terrestre e outras questões. Muito bem, pessoal. Então, vamos ver aí para onde está indo o lado certo da história, que é o lado do COP28. Vamos ver onde eles vão parar. Aliás, os problemas econômicos do mundo ocidental, inflação, desemprego, alta do custo de vida, os problemas sociais crescentes, desestruturação familiar, dificuldades de todo tipo. Tem um epicentro, uma causa, que a causa é o lado certo da história chamada Estados Unidos da América. Quem diz isso? Quem diz isso é quem defende essa ideologia excepcionalista americana, essa financiarização exagerada, que a gente chama de neoliberalismo. A intromissão em assuntos internos dos governos e dos países, a dependência de guerras para manter o seu modo, o seu padrão de vida, a criação de todo tipo de dificuldades burocráticas. A última delas foi o Covid, depois veio a guerra da Ucrânia, agora a guerra de Israel, a disputa sem fim que eles travam contra a China e a Rússia, que eles chamam de eixo do mal. Então, esses problemas todos aí que o Ocidente está passando e que está prejudicando, inclusive, a própria Europa, que hoje caiu sobre um estado de servilismo aos interesses norte-americanos, a gente pode dizer aí que o Ocidente parece ter se especializado em levar problemas para os povos e trazer soluções que fazem os problemas aumentarem. Eu diria que esse é o lado errado da história. Se é que ela tem lado, eu não acredito que ela tenha lado. Acho que Hegel já mostrou muito bem como é que a tese e a antítese se contrabalançam. Pode ser que o Ocidente tenha que cair, ser derrubado, antes de poder se reerguer sobre uma outra base civilizacional. Muito bem, esse foi o meu vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos. O assunto foi o lado certo da história, a COP28 e uma pequena análise sobre a decadência do mundo ocidental devido à sua base civilizacional de buscar uma hegemonia, um supremacismo sobre os outros povos de uma maneira unilateral, unipolar, vamos dizer assim. Obrigado a todos. Se gostou, dá um like, traga um seguidor para o canal, o canal de livre expressão. É isso daí, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.